Salve, salve galera, quem fala com vocês é o Lipito, trazendo mais um vídeo de Metal Revolution Dessa vez, galera, é pra informar que a gente chegou a marca de 3 milhões de pré-registros Galera, esse número fala muita coisa, entendeu? Porque, tipo, mostra que tem muita gente apostando alto e apostando muito no Metal Revolution, entendeu? Tipo assim, eu tô crente que ele vai vir pra competir com grandes nomes no mercado de esports Como Free Fire, LoL e realmente, galera, o Metal Revolution tem uma jogabilidade bacana, tranquila De se aprender e fácil, entendeu? Sem aqueles meia-lua de aglomar pra cima E galera, o online dele é ótimo, entendeu? A comunidade dele é ótima também, entendeu? Tipo assim, eu vim nesse vídeo aqui também, galera, pra falar justamente do competitivo A galera do Patos Team, juntamente com o Combat Club Já está programando um campeonato que vai ser dessa beta agora Que vai sair nessa semana Esse, ah Tô lembrando, galera, esse aqui vai ser o último beta E o lançamento do jogo oficialmente vai ser entre agosto e setembro E o seu progresso que você jogar nessa beta não vai ser resetado Ou seja, você continuará com o seu progresso assim que o jogo lançar, entendeu? Quando o jogo lançar lá, tu vai logar com a tua conta Puf, vai estar teus personagens tudo direitinho lá E agora, como eu tô falando desse campeonato agora Vocês me perguntam Ah, Lipito, como é que eu consigo participar desse campeonato aí? Eu preciso ser diamante? Eu preciso ser mestre? O que eu preciso fazer? Não, galera, não preciso fazer nada Todo mundo consegue participar do campeonato, entendeu? O campeonato, por enquanto, tá contando com 30 players até o momento Até o momento Isso que falta uma semana ainda pra galera se inscrever, entendeu? Como é que vocês vão se inscrever? Vocês vão clicar aqui em inscrever-se Pra criar uma conta No meu caso aqui, eu já tô criando já Eu deixei basicamente tudo na goma Pra não ter muito tempo perdido Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos criar aqui Criando, beleza Eu criei minha conta, né? Aí eu vou voltar aqui Vou voltar aqui na página do campeonato Eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui Pra vocês E agora eu vou me registrar aqui, ó Registrar Ah, quando é que é esse campeonato, Filipito? É no sábado, dia 7, às 19 horas da noite Que vai começar Pronto, já me inscrevi Já me inscrevi, galera Aí, ó Ah, já entrou na mente com Lipito BR Aí eu vou... Aí eu vou clicar aqui, ó Registre for free, entendeu? Eu também vou... Ah, informe... Ah, tá, claro Aí vocês vão ter que informar o número do WhatsApp Informar o número do jogo Isso aqui, galera Vocês não precisam se preocupar, entendeu? Vocês podem informar um nome aí E se não for o nome que vocês pegarem no jogo Vocês podem estar mudando isso aqui mais tarde, entendeu? Registro completo Agora, galera É a mesma coisa que acontece no Android, entendeu? É o mesmo procedimento View brackets Aqui, ó Aí, ó 31 players Registrados Obviamente, eu vou... Eu vou me tirar daqui do torneio Dessa conta Porque eu tô registrando nesse torneio Na minha conta oficial Entendeu? Eu só tô demonstrando isso Com essa conta aqui E é isso aí, galera Espero que todo mundo A maioria que for jogar o Metal Evolution Se vocês quiserem brincar Se divertir Se inscrevam nesse campeonato aí Que vai ser muito da hora, entendeu? A comunidade brasileira Tá abraçando demais esse jogo E realmente, a galera Tá muito 10 Tá muito 10 Tão treinando Tão passando dicas Tão, entendeu? Tão interagindo pra caramba, entendeu? E os desenvolvedores estão gostando demais Tanto é que eles estão voltando Seus... Eles estão dando mais privilégio Pra nós, entendeu? Ah, tanto é, galera E o campeonato passado Foi organizado pela Combat Club Teve uma premiação Teve uma mão dos desenvolvedores E a premiação desse campeonato Foi 60 mil gemas, galera No jogo É um negócio muito sinistro Então, espero que todo mundo Se inscreva nesse campeonato aí Se divirta junto com nós E deixe nos comentários O que vocês estão achando do jogo Se inscreva no canal Se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo E muito bem-vinda Deixe o like E compartilhe o vídeo com um amigo de vocês Pra chamar eles pro Metal Evolution E com certeza eu vou estar trazendo Vídeos Conteúdos novos Todos os dias E sempre que possível E com certeza eu vou estar sempre Vou estar na procura essa semana Pra ver se vai lançar um APK No dia 3 Que é na terça-feira Ou pra vocês baixarem, entendeu? Pra todo mundo jogar junto Então, galera É isso aí, galera Um grande abraço Até mais Até o próximo vídeo Ah, e lembrando Assim que o jogo for lançado Eu vou fazer live aqui Então, fiquem ligados no canal Que eu vou começar a fazer live Desse jogo, entendeu? Vou fazer live Vou trazer conteúdo Vou ficar louco Vou ficar louco com esse jogo Então, é isso aí, galera Até mais Até o próximo vídeo Falou É nóis Tchau 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 Tchau